Leo Sultana foi a atração principal do aniversário de Penalva no Maranhão. Confira agora os melhores momentos de mais um show do gigante. Os melhores momentos de mais um show do gigante. Os melhores momentos de mais um show do gigante. Os melhores momentos de mais um show do gigante. Os melhores momentos de mais um show do gigante. Os melhores momentos de mais um show do gigante. A demonstração. Vai aqui! Oi, está boa! Estou sorrindo lá com Deus. Abraçado a Deus. Tu sinto sentido. Estou forte, é e boa, é e boa. Abraição do milagro! Você me desculpa! Abração do milagro! Você me beijou! Abração do milagro! Você me beijou! O Deus está mais cima, na borração! O Deus está mais cima, na borração! A segunda parte da canção, vai! Ó meu am滬 é preciso de seu corpo E vai salvar E vamos so Title Nós atribuímos Mãe A minha paixão A minha A minha paixão A minha A minha paixão A minha A minha A minha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL